Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes. Um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e estamos no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, o sexto mandamento, não cometais adultério. É interessante observar que quando se diz adultério, nesse caso, se está referindo ao adultério, propriamente dito, à infidelidade, mas também ao mal em si, cometer o mal. Pelo menos foi essa releitura que Jesus fez com a passagem da mulher adúltera, mais adiante na história da humanidade. E eu gostaria de começar o programa com uma história que vai mostrar muito bem essa nossa postura de julgar e condenar o nosso irmão sem olhar para as nossas próprias mazelas. É a história da vidraça suja, que pode ser encontrada no Passatempo Espírita, www.passatempospirita.com.br e é de um autor desconhecido. Dona Maria vivia em sua casa simples, num bairro muito distante. Essa senhora era muito observadora e muito perspicaz em seu cotidiano. Ela tinha o hábito de julgar e condenar as pessoas. Era muito crítica, muito rígida, e não estava disposta ao diálogo com seus semelhantes. Dona Maria observava constantemente do vidro da janela da sua cozinha a vizinha estender as roupas na corda. Ah, mas Dona Maria ficava muito incomodada, porque ela via, através dessa janela, que a roupa da vizinha estaria muito suja, imunda. E Dona Maria danava a criticá-la. Criticava constantemente. Mas que roupa suja, imunda. Como ela tem coragem de estender essas roupas em sua corda. Ah, mas eu teria vergonha. E as críticas continuavam. Até que um belo dia, Dona Maria percebeu que, na verdade, era o vidro de sua janela da cozinha que estava sujo e a fazia pensar que as roupas da vizinha estavam imundas. E assim é, meus caros amigos, quando nós criticamos os outros sem observar as nossas próprias falhas. Bom, meus irmãos, essa história pode ser contada para jovens e ela pode ilustrar muito bem essa questão de julgamentos. Porque é muito interessante que Jesus utilizou a passagem da mulher adúltera justamente para dizer atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele fez com que nós parássemos de observar o outro e observássemos a nós mesmos. que nós não estamos isentos de culpas, né? Ou melhor, de responsabilidades em relação aos nossos atos, às nossas falhas, às nossas imperfeições ou aos nossos pecados, no dizer bíblico. E é interessante trabalhar isso com as crianças, com os jovens, não é? É interessante trabalhar essa questão de que nós devemos usar de misericórdia. Usar de misericórdia para com o outro. De compaixão, de empatia. Essas palavras são fundamentais. empatia, compaixão, misericórdia. E levaram o jovem e a criança a uma reflexão em torno disso, não é? Porque nós também não gostamos quando as pessoas fazem julgamentos a respeito das nossas condutas diárias. Veja que Dona Maria observava a vizinha de uma postura muito crítica quando, na verdade, era o vidro de sua janela que estava sujo, que estava imundo. Então, ela estava condenando uma coisa que nem existia. E assim é. Eu estava lendo um livro de André Luiz, algumas frases de André Luiz, e eu estava observando isso. Ele dizia que, às vezes, a gente vê um casal, um suposto casal andando na rua, e já imagina que eles teriam um encontro, quando, na verdade, é apenas uma jovem ajudando um outro jovem num trabalho escolar ou algo parecido. Mas que nós somos muito maliciosos, nós condenamos muito, nós vemos muita malícia da nossa parte em relação a tudo que a gente vê, como Dona Maria maliciou aquelas roupas na corda, como se a vizinha fosse uma pessoa de má higiene, que não tivesse bons hábitos de higiene em sua casa. Então, nós estamos o tempo todo amargos, porque isso é muita amargura, é enxergar o mundo de uma perspectiva muito amarga, enxergar o outro sempre como se fosse inferior a nós. Vejam que isso esconde uma visão de que somos superiores. Quando a gente é muito crítico em relação ao outro, isso esconde, na verdade, um desejo nosso de parecer superior ao outro. Os psicólogos já apontam isso, não é? A gente tem uma necessidade de inferiorizar o outro para que os nossos talentos se sobressaiam, para que nós pareçamos melhores em relação a ele. E você não precisa apagar a luz do outro para brilhar a sua luz. Isso não é verdade. E a gente pode conversar com os nossos jovens a respeito disso, com o nosso filho, com o nosso neto, com o nosso evangelizando, dependendo do trabalho que esteja sendo feito na casa espírita nesse momento, mas conversar sobre isso. Porque isso tudo também diz muito sobre inveja, que é uma coisa que a gente vai ver aqui no programa mais adiante também. Diz muito sobre a inveja, sobre você ter o seu olhar voltado para aquilo que o outro possui, para aquilo que o outro é. E você não se conformar com isso, em você querer se apoderar ou parecer ser uma coisa que você não é. Parecer ser melhor, não é? E aí eu separei aqui algumas frases do Emmanuel e do André Luiz, que são muito interessantes para serem trabalhadas. Primeiro, uma do André Luiz. Ser o investigador de ti mesmo. Então, seja o investigador de si mesmo. Como assim investigar-se a si mesmo? Como assim estudar a si mesmo? Aí nós temos um incentivo para o exercício do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Santo Agostinho. Nós devemos, ao invés de ficar preocupados um com o outro, nos conhecer. Se Dona Maria percebesse na história que ela era uma pessoa excessivamente crítica, amarga, mordaz, talvez ela pudesse mudar alguma coisa em si mesma e talvez ela fosse mais feliz. O exercício de autoconhecimento nos leva a uma felicidade relativa mais genuína porque nós podemos melhorar a nossa visão de mundo e isso vai nos trazer alegria. Por que não a Dona Maria ser uma companheira da vizinha, como a gente tem vários casos de vizinhos amados, de vizinhos que são solidários uns com os outros. Eu mesma quando morava na ilha no meu prédio tive vizinhos maravilhosos que muito me ajudaram quando eu estive doente que até hoje perguntam por mim entendeu? Então por que que Dona Maria não tinha essa postura em relação a sua vizinha e sim uma postura crítica uma postura de apontamento de julgamento de condenação isso cria para ela uma atmosfera ruim isso deixa Dona Maria isenta até de uma ajuda por parte da vizinha ou de uma simpatia ou de um relacionamento saudável não é verdade? E é nisso que as pessoas vão se isolando dentro de suas casas não é? É assim que as pessoas vão se isolando dentro de suas casas vão imaginando coisas não é verdade? Vão pressupondo em relação aos vizinhos coisas que não são reais não seja um investigador de si mesmo observe suas reações observe seu comportamento converse com seu jovem dê feedbacks para ele nós conhecemos os nossos filhos até certo ponto sabemos alguns pontos que precisam ser melhorados aquela criança que precisa mais de limites do que outra aquela que precisa mais de cuidados do que outra o jovem que precisa mais de diálogo mais de carinho né? Nós conhecemos um pouco a personalidade dos nossos filhos uns mais outros menos conhecem né? e isso nos ajuda a dar feedbacks para eles se o filho é egoísta se ele não quer dividir suas coisas se ele é ciumento se ele é invejoso se ele é arrogante né? Então nós devemos fazer trabalhos em nossas aulas ou em nossas intervenções educativas para ajudar nisso eu me lembro que eu conheci uma criança muito ciumenta então eu contei a história para ela da amizade entre uma menina e um passarinho só que o passarinho gostava de visitar a menina livre ele ia lá espontaneamente e visitava a menina só que a menina não ficou satisfeita ela tinha ciúme do pássaro quando o pássaro saía então ela bolou um plano e resolveu aprisionar o pássaro só que depois que o pássaro foi aprisionado ele não mais cantou e a menina foi ficando triste triste e percebeu que estava fazendo mal ao seu passarinho amado e ela o libertou e ele continuou a visitá-la depois disso então essa é uma história simples eu não me lembro a autoria agora mas é uma história simples que mostra para a gente como é possível a gente trabalhar através da contação de histórias um sentimento da criança alguma coisa que a criança tem que faz com que a criança desenvolva certos comportamentos então a criança se aumenta pode agredir o irmão pode ser agressiva com o irmão e aí você imediatamente corrige o comportamento imediatamente rotula a criança de agressiva mas não consegue perceber o que está por trás da agressão porque ela foi agressiva com o irmão porque ela está com o ciúme do irmão então eu tenho que trabalhar o ciúme do irmão porque trabalhando o ciúme com o irmão essa agressividade vai desaparecer a gente vai no efeito a gente não vai na causa aí a gente já rotura de agressiva nossa meu filho é tão agressivo né na verdade ele é ciumento o ciúme que leva a uma agressividade então seria interessante a gente buscar ajuda né na internet nós temos né no instagram alguns psicólogos que fazem um trabalho muito legal eles têm a parte paga né cursos que eles oferecem mas eles têm uma parte gratuita também no facebook eu tenho muito no instagram psicólogos no instagram né então há páginas que você acompanha que você vai acompanhando e são conteúdos gratuitos e você consegue ter uma noção das coisas né dos fatos da educação em si para quem não pode pagar os cursos existe muita coisa boa gratuita e muita coisa ruim também tem que saber selecionar né mas existe muita coisa boa que a gente pode acessar através das redes sociais para aperfeiçoar o nosso trabalho e eu separei aqui uma outra frase dessa vez do Emmanuel se vês a falha alheia usa a misericórdia Emmanuel então é o que eu falei né misericórdia compaixão e empatia por que a misericórdia porque nós também precisamos de misericórdia porque nós também precisamos de compreensão porque nós também erramos eu me lembro que uma vez eu fui dar uma oficina de amizade para jovenzinhos e para jovens primeiro para jovenzinhos de 11 12 anos era sobre amizade a oficina e os jovenzinhos de 11 a 12 anos nossa falaram maravilha sobre amizade que eles tinham amigos que eles eram muito felizes nossa que era barato ter amigos eu saí nas nuvens da oficina de amizade né todo mundo gostou todo mundo falou dos amigos as brincadeiras da escola legal aí vieram jovens já com seus 15 16 anos gente a oficina foi um baixo astral que clima pesado falando de traição dos amigos falando de incompreensões de decepções olha eu fiquei mal tá por quê porque já era uma faixa etária né já indo pra adulto né em que as pessoas já tem uma dificuldade maior de relacionamento humano né do que os pequenininhos e também a dificuldade de perdoar porque as crianças perdoam com mais facilidade salva algumas exceções né mas a criança tende a ser mais espontânea tende a resolver as coisas emocionais com o amiguinho mais rapidamente né brigam daqui a pouco já estão conversando já estão falando brincando né a brincadeira fala mais alto a vontade de brincar com o amigo fala mais alto mas os jovens mais assim velhos tinham muita dificuldade de perdoar né de perdoar o amigo eu me lembro que eu levei uma amizade dizendo que ser amigo era mais importante que ter amigo e foi difícil entender isso pra eles entendeu porque a gente sempre espera a reciprocidade da relação e os psicólogos tem dito isso que mais vale amar do que ser amado Francisco de Assis já dizia isso em outros termos né em sua oração então eles tinham essa dificuldade de entender que não não é tão necessário assim ter a reciprocidade se você consegue ser aquele que ama que perdoa né não significa que você vai continuar se relacionando com essa pessoa a pessoa te traindo te machucando te ferindo você pode se afastar mas você pode perdoar você não precisa carregar isso como um fardo né e também se tornar uma pessoa amarga por causa disso acreditar que existem outras amizades né outras pessoas pra entrar na sua vida né e que nem tudo é perfeito com certeza nessa relação você também errou porque o erro não é só o outro que comete conosco nós também cometemos o erro em relação ao outro né quando as pessoas vêm me contar histórias assim eu sempre penso e o outro lado da questão porque a gente se vitima muito né eu sou a vítima disso tudo mas e o outro lado da questão e o outro lado da história como fica o outro lado da história né tem sempre o outro lado da história tem sempre as versões dessa história né por isso que é importante como educadores a gente saber que quando a criança o jovem né chegam contando alguma coisa pra gente é bom a gente investigar ir até a escola a criança chega em casa contando ah mãe aconteceu isso na escola eu normalmente ia à escola né a gente vai à escola procura saber com o professor com o diretor com seja lá quem for pra ter acesso à totalidade do fato pra gente poder tomar uma decisão né isso é importante ouvir seu filho e ouvir o adulto responsável também né seja o professor seja lá quem for porque existem os lados dessa história não é então Emmanuel bem coloca isso pra gente exercitar a compaixão que precisa do perdão precisa do perdão pra exercitar a compaixão senão a gente não consegue ter compaixão do outro se a gente não perdoa não se perdoa uma outra frase do Emmanuel os nossos atos estão sendo examinados também sim os nossos atos estão sendo examinados também da mesma forma que a gente julga e condena o outro o outro pode nos julgar e nos condenar e muitas vezes injustamente tem gente que não supera isso né ser condenado injustamente por uma falta que nem cometeu né isso soa como muito duro né na vida da pessoa é muito difícil mas todos nós passamos por isso né aí a gente tem que orar bastante pra gente se fortalecer e ter a nossa consciência tranquila a nossa consciência acima de tudo precisa estar tranquila em relação a tudo isso e uma outra frase aqui desejar a felicidade sem mentalizar o mal para ninguém de Emmanuel também nós devemos desejar a felicidade sem mentalizar o mal para ninguém pelo contrário mentalizar o bem eu faço esse exercício aqui em casa às vezes eu paro o que eu estou fazendo deito na cama e começo a mentalizar as pessoas da minha vida que já passaram pela minha vida os meus evangelizadores da adolescência da adolescência não da juventude né os meus evangelizadores as pessoas que marcaram a minha vida meus familiares meus amigos os inimigos eu ainda não cheguei lá os meus inimigos devo mentalizar também né às vezes eu esqueço né mas a gente precisa né mentalizar essas pessoas que nos magoaram que nos machucaram veja como isso é forte na gente a gente manda logo energia boa para as pessoas de quem a gente sente saudade que marcaram nossa vida nossa gratidão a gente sente muita gratidão e a gente tem dificuldade de enviar essas boas energias para essas pessoas que nos machucaram que nos feriram eu já pedi também mas é mais raro eu pedir normalmente eu peço por pessoas que me fizeram bem né então vamos deixar aqui no programa essa sugestão para a gente mentalizar as pessoas que nos machucaram que nos feriram já que estamos falando o tempo todo de compaixão de empatia de misericórdia porque nós certamente já ferimos já magoamos já decepcionamos já machucamos pessoas até sem querer até sem querer né às vezes não é intencional ou às vezes é mas isso faz parte dos relacionamentos humanos muito disso é falta de diálogo né com certeza falta de entendimento bom no programa de hoje nós falamos sobre o sexto mandamento não cometais adultério eu gostaria de deixar um beijo no coração de todos fiquem todos com Deus você ouviu pela rádio Rio de Janeiro evangelizartes na comunicação de Kate Portela eu 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 E aí